Bom, antes de mais nada eu queria agradecer vocês Eu acho que eu já escolhi qual chuteira Agora só falta o problema Que é eu achar essa porra dessa chuteira Porque é muito caro E por favor galera, até me ajudem Se vocês souberem aonde compro uma chuteira barata Algum site que ainda tá com Black Friday, né? Sem aumentar o preço Se você souber aonde que compra essa chuteira aí Que ganhou, que vocês escolheram Por favor me diga Porque eu não sei aonde que compra É a mais difícil daquelas lá Mano, entrou um gato preto aqui dentro de casa, velho Eu não queria nem saber o que ia acontecer Se o Tusk não tivesse preso, mano, na moral Demônio Você começa a gravar, começa a errar essa bosta Gente, eu queria agradecer pelo 1 milhão de seguidores Que a gente atingiu no Instagram Muito obrigado, viu? Vocês são do caralho Que gostoso, tá dormindo Dormindo, olha, tu tá com a cara toda amassada Meu Deus do céu, essas espinhas Isso aqui é o desgraçado Isso aqui é a juventude Olha o menino no YouTube Isso aqui Eu queria entender Porque sempre alguém pega e fala Nossa, uma aveia dessa aqui Não tem como perder sempre Olha isso aqui Acabei de trocar umas farpas ali Com a menina que tá me atendendo Que aqui nós esfrega a verdade na cara Mas nós leva também O que aconteceu foi o seguinte Cheguei lá, a mulher pegou e falou assim Por que que a médica pediu isso Pra você fazer esse exame? Eu falei Nem eu sei Aí ela perguntou pra mim Ah, mas você tem hipo ou hipertiroidismo? Eu falei Minha senhora, eu tenho o hiper, né? Se eu tivesse hipo Eu ia ser gigante Eu ia ser gordo Só um adendo aqui agora Pra você que não me conhece muito bem Eu tenho o hipertiroidismo Que é o quê? Eu como pra caramba e não engordo Mas ao mesmo tempo eu não faço Posso comer o que eu quiser É isso Mas sabe quando a menina Ela aguarda Ela aguarda Tipo assim Remorse Chegou numa parte que ela pegou Ela falou assim Ah, tá agendado amanhã às quatro horas Pra você vir aqui Aí eu todo educado Lógico Igual um diântomo Peguei e virei pra ela e falei Ah, mas precisa estar de jejum? Aí ela lembrou que eu tinha cagado Na resposta pra ela Pegou e falou É, meu amigo Lógico que não, né? Porque até as quatro e meia da tarde Você ia morrer de jejum, né? E aí quando ela respondeu isso pra mim Eu falei Ah, filha da puta desgraçada